E aí Aí foi? Boa? Boa Oi gente, tudo bom? Deixa eu baixar meu volume aqui Eu peguei agora um suporte Pra eu ver vocês melhor E enquanto a gente tá Falando chat Eu consigo enxergar vocês Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas Confirma se o áudio tá bom aí Qualquer coisa a gente faz os ajustes Eu espero que seja tudo bem E boa tarde pra todo mundo Oi Tice, tudo bem? Sueli, Gilberto O Júlio, o André, a Fran Oi gente, a Mari, oi Mari, tudo bem? Falei com você hoje, né? Bom ver vocês aí Oi Pedro, tudo bom? Boa tarde O professor Henrique Gostei do nome do seu canal, hein, professor? A Jéssica O André Ivanete e Lisabete Sejam bem-vindas E bem-vindos, né? Massa Bora lá? Podemos começar? Então, gente, hoje é a live 13, tá? A gente vai falar um pouquinho Continuar falando um pouquinho Sobre HTML e CSS A ideia nossa é fazer alguns repasses aqui Do material E terminar aquele primeiro curso Da HTML parte 1 lá Hoje a gente termina Que vai das aulas 15 e 16 do RCO Tá bom? Então, vamos continuar HTML e CSS O objetivo nosso aí é fazer Os encaminhamentos das aulas 13 Não 15 e 16 Aulas 15 e 16 Vocês vão perceber que As aulas A15 Ela tá um pouco mais densa Mas a 16 tá bem mais tranquila Então dá pra gente organizar esses encaminhamentos Caso você precise de mais tempo Não tem problema Tá bom? Então A mesma coisa, né? A gente vai utilizar o GitHub de novo Continuar com esse Esse roteirinho de GitHub Até o final do Das lives Porque Isso tem que tá na rotina Inclusive eu vou baixar o arquivo Dentro do GitHub aqui A gente vai extrair junto Vou fazer todo o processo junto Que é esperado que o nosso aluno faça O nosso aluno Tá bom? E a gente vai falar de lista Divisão Display E cabeçalho Parece meio louco É display? É display É, é display Então calma Deixa eu pensar Não é, não é display, gente Ou é display Conteúdo Acho que não é display Mas a maior hora vem junto Lista, divisão Classe É classe, gente Eu falei errado Classe Eu vou arrumar Deixa eu arrumar agora Classe O que que eu tava com display na cabeça, hein? E aí Vamos baixar o projeto GitHub Entrar no Sublime Ou no VS Code Ou no CodePen Lembrando que o CodePen Eu não consigo colocar imagens Dentro do meu site Tá? Só vou conseguir fazer imagem Hospedar imagem dentro do CodePen Se eu tiver o CodePen Uma versão Paga Mais o Sublime E o VS Code Não precisa Só que eu preciso instalar ele No meu computador Tá bom? Então caso eu Vou dar aula de HTML e CSS Não tenho É Instalado o Sublime O VS Code Eu preciso pedir pro CRTE Preciso de ajuda aí Do núcleo Aí tem o Alberto Inclusive, ó NRE de Paranaguá Bom te ver aí, professor E aí tem a Tice também Que eu vi Enfim, tem um monte de gente aí Dos núcleos Que podem ajudar a gente Tá bom? Os e-mails também Enfim Podem contar aí com o pessoal A Maria Elisa aí também E bastante gente do núcleo Apoiando vocês Tá bom? Então eu vou baixar aqui Meu projeto GitHub Então eu já venho aqui Direto no GitHub Ó Tô aqui com Meu Meu repositório É Eu vou entrar Na No meu repositório Que eu tenho O último aqui Inclusive da aula 14 do RCO Vou dar um zoom É Essa aqui é a aula 14 do RCO Ou seja Eu sei disso Porque eu fiz o commit Na semana passada Lembra? Inclusive clicando aqui Eu consigo ver O que que eu alterei O que que eu deixei de alterar Tá bom? Então eu posso pegar esse arquivo E tô pronto pra minha aula É 15 e 16 Então eu vou fazer Esse mesmo processo Tanto pra aula 15 Quanto pra aula 16 Tá bom? Então eu vou baixar O projeto É Vou salvar ele aqui Na área de trabalho É Eu vou entrar na pasta E aí tem aqui Os canaizinhos Eu vou extrair Esse arquivo aqui Então eu clico duas vezes Nesse botão Extrair tudo Aí no desktop live Sim Vou dar um ok E ele extraiu pra mim E tá tudo certo Tá aqui Projetinhos Aí tem o index Enfim Tem todas as informações Que eu preciso Beleza? Ok Aí É Eu também vou fazer O login Na Alura Então lembra lá Que eu tenho O meu Tem que entrar Com o Robescola Enfim Esse processo Vocês sabem É Eu vou entrar aqui No curso do HTML Parte 1 Tá bom? Vou deixar aqui HTML Parte 1 HTML só A minha visão Aqui é diferente Porque eu tenho acesso Inteiro De todos os cursos Tá? Mas vocês vão ter Acesso aqui Inclusive desse curso Então vocês sabem Qual que é E a ideia é terminar Os nossos projetos Então aqui Lista de visão De conteúdo É o que a gente vai fazer A gente vai fazer também Um pouquinho dessa parte aqui Tá bom? Então Beleza Já tenho meu projeto Já tenho meu arquivo Eu preciso entrar no Sublime Agora né? Então Eu vou entrar no Sublime Ó Essa aqui é a página do Sublime E eu vou abrir O arquivo Que eu A pasta né? Então eu vou em File Open Folder Tá? Eu vou abrir a pasta Não vou abrir um arquivo Tá bom? Então é a terceira opção Ó File Open Folder E eu vou procurar a pasta Que eu extraí Então eu sei que tá lá É No meu Na área de trabalho Então tá aqui Ó Tá exatamente aqui Então eu seleciono Essa pastinha aqui ó Então Já posso fechar Esse aqui Ó Então aqui tá Os meus arquivos Os códigos aqui É da semana passada Ó Lembra? Então Tá tudo aqui Já tenho os dois aqui E eu posso continuar É A minha página Beleza? Ok? Então fiz esse processo Então o aluno tem que fazer isso também Eu posso de alguma forma Ajudar meu aluno a fazer isso Né? E lembra que isso no começo Vai demorar Vai custar tempo Antes de começar a aula Vai demorar Então a gente precisa ter um pouco De paciência Nosso aluno tem que ter o tempo dele Se vocês forem fazer tutoriais Alguma coisa assim Alguns vídeos pra ajudar eles Gente Vocês que mandam Tá? O objetivo final é O aluno conseguir fazer isso E tem que estar na rotina dele Então vamos demorar o tempo que for Mas Como ele vai fazer isso Durante todo o ano letivo Ele precisa ter Essa noção Tá bom? Esse é o curso Já tem até o link aqui Nem precisava ter entrado na aluna Mas a ideia é finalizar esse curso Tá bom? Finalizar ele Pra começar a parte 2 Então a gente vai ficar um pouquinho Nesses conceitos teóricos aqui E práticos Sobre lista É Divisão, classe e display Tem display mesmo? Tô louco Ah, tem display Agora que eu lembrei Tem display Display line block Pouco Tem até o slide aqui Vou ajudar vocês A lembrar Que eu tinha esquecido Vamos lá É Gente O que é uma tal de uma lista Quando a gente fala de lista A gente pode falar Que ela é uma lista Ordenada Ou não ordenada E toda vez que eu tô falando de lista Eu tô falando de uma coisa Que talvez vocês usam bastante Inclusive tem até nesse slide Uma lista E a gente precisa Ensinar o nosso aluno A usar essa lista Porque no Word Ou até no PowerPoint aqui No Google Apresentações Dá pra fazer uma lista Ordenada ou não ordenada Mas talvez falta só esse link De entender o que é o termo Lista Pro que é na prática Tá E é isso que eu vou mostrar pra vocês Lista É um conjunto de informações Que eu vou colocar listadinhas Uma abaixo da outra E eu posso definir isso Clicando em um botão Por exemplo É Uma lista não ordenada É uma lista sem número E aí quando eu vou na formatação Do Word aqui Eu posso escolher essas opções Né Então por exemplo A lista não ordenada É essa lista que tem essas bolinhas aqui Inclusive eu tava mostrando aqui De um outro jeito Né Com a setinha Enfim Isso aqui é uma lista Tá Então tem a lista Tem a sub-lista Enfim E é não ordenada Porque não tem nenhum número Não tem nenhum indicativo de ordem Tá Então por exemplo Não ordenada São essas bolinhas que tem aqui Tá bom Tem a lista aqui É ordenada também E aí automaticamente Vocês já vão perceber Que tem a lista Que tem os numerozinhos E aí existem várias possibilidades Inclusive É No nosso Word aqui De colocar isso É No nosso Google Apresentações Enfim Tem essa opção E no HTML Como é que eu faço isso Né É A gente vai usar A tag O L Pra lista não ordenada Que é o que a gente vai fazer Na aula Tá A gente não ensina A fazer a lista ordenada Mas ela muda muito pouco E O L Pra lista ordenada Então não ordenada O O Não ordenada É como se ela É que no inglês Ela fala Unordered Né Tipo como se Não fosse ordenada Então tem o U No começo Porque a tradução Aqui essas tags Elas são Em inglês Tá Ordenada Começa com O Também Então tem essa dicasinha Pra você Caso você precise decorar Lembrar Tá bom E um item da lista Cada item da lista Eu coloco um LI Que consiste de list Tá Então por exemplo Se eu for criar uma tag Vou criar uma lista Eu vou fazer desse jeito Eu começo o L E vamos É Fazer um LI Pra cada um desses itens Tá bom Beleza E a gente vai fazer isso É O que que a gente vai fazer A gente vai continuar Nossa página E vou criar essa lista Então bora passando os slides E voltando Tá bom Ó Ó Então no final aqui Ó Do meu body Eu vou criar uma lista Então eu vou fazer um U L Ó Já tem aqui pra mim Eu dou um enter Ele já começa e termina Já digita pra mim Olha que massa E aí eu posso digitar um LI Ó E ele já faz pra mim Então eu posso digitar vários LIs Ali Fecha Aí eu vou fazer de novo Ali Fecha Oi Pedro Então Vou deixar registrado Nesse encontro Que tenho muitos problemas Pra relatar Meus alunos moram Na área rural Muito sem internet Uma das aulas não é presencial Pois é sexta aula A outra turma Uma aula Uma aula no sábado Ambas não possuem presença Obrigatória Por falta de transporte escolar Tendo A maioria dos alunos não sabe nem digitar um texto Nos aplicativos disponíveis O que dificulta mais O que dificulta atividades mais complexas Sem conhecimento de teclado Sem contar os problemas de acesso Com computadores nas escolas E na internet disponível Pedro Obrigado pelo relato Eu acho importante A gente pensar Que esse componente aqui Ele vai ajudar muito O nosso estudante A entender Um pouquinho sobre isso Que você está relatando As dificuldades dele Ainda bem que ele está tendo A oportunidade De manusear o teclado De ter um componente Como esse Que vai ensinar ele Algumas desses relatos Que você está dizendo Que eles têm dificuldade Sobre problemas De aula não presencial De sexta aula Dificuldade de transporte Cara Eu queria muito poder te ajudar Mas existem coisas que Eu, Marcelo Não consigo fazer Tá bom, querido? Mas Eu posso te ajudar Em outros aspectos Tá bom? Beleza? Eu vou esperar a sua resposta E a gente vai conversando Tá bom? Enquanto isso Eu vou continuar live Beleza? Eu vou adicionar aqui Os campos que eu preciso Tá bom? Então, por exemplo Lá no texto Lá no curso da Lura Ele vai dizer que Atendimento Ó Eu estou com problema No teclado aqui também Tá bom, Pedro? Ó O teclado é novo Eu não entendo Ó Digitar errado Não tem problema Bora aprender junto Porque o notebook É diferente do meu Aí é normal, cara Ter dificuldade Tá bom? A gente apaga e arruma Nosso falando Pode errar também Eu também posso Entendimento diferenciado Eu anotei isso aqui No meu caderno Tá bom, gente? Vocês não estão vendo aqui Mas é Pra ajudar Diferenciado E eu vou colocar aqui Localização E eu vou colocar também Profissionais qualificados Marcelo, posso trocar o texto aqui E colocar outra coisa? Posso fazer um site De outra coisa? Pode Tá bom? Criando uma lista Por exemplo Numa aula dessa? Pode Criando, por exemplo Esses textos aqui Essa imagem Se você quiser trocar Não tem problema nenhum Gente Fiquem super à vontade De adaptar o conteúdo Pra realidade Do nosso estudante Tá bom? Ensinando o conteúdo Pra ele Do que que é O... O... Uma lista Não ordenada Pra mim Tá tudo certo Tá bom? E aí eu vou salvar O nosso projeto aqui Eu vou entrar no site Tá bom? Ó E aí vocês vão ver Que já tem aqui Deixa eu trocar aqui O tamanho Ó Já tem a lista Aqui embaixo Ó Tá vendo? Eu coloquei Beleza? Se eu colocasse Só o... O texto Quer ver? Vou colocar aqui o texto É Vou copiar esse texto aqui E vou colar ele Do jeito que vocês A gente pode fazer Assim ó Solto Sem nenhuma tag Tá? Só pra vocês entenderem A diferença Localização E profissionais qualificados Se eu fizer isso aqui Ó Vamos salvar o arquivo E eu vou rodar aqui de novo Vou dar um F5 Aqui na página Ó Vocês vão ver Que o texto Vai ficar junto Ó E aí ele não faz Lista nenhuma Tá bom? E aí não dá Beleza? Tem como colocar Esses comandos Que você fez no chat? Ai Dani Eu não consigo Cara Porque eu tô no Eu tô no Com o celular Vendo chat Daí eu tô com uma outra tela Entendeu? Eu não consigo Mas lá no No curso da Alura Inclusive Vamos abrir junto aqui O curso Ó Se eu não me engano Lista de conteúdo Vai ter Hum Deixa eu ver aqui Se eu vou achar isso É Não vai ter aqui Ó Tem aqui ó Dá pra copiar Tá bom? Você consegue copiar Aqui na alternativa Beleza? Tem essa opção Então Sempre tem algum material Que dá pra vocês copiarem Os códigos Tá? E ir testando Beleza? E aí pessoal Eu vou fazer o seguinte Eu vou apagar Tá? Porque isso aqui Não tá fazendo sentido Aqui Ele não faz uma lista Pra mim Mas eu vou apagar E aí você vai ver Por exemplo Se eu quero É Eu vou criar aqui Vocês vão ver Que se eu quiser Por exemplo Colocar isso em itálico Esses textos Em itálico A gente pode fazer De um jeito Né? Por exemplo Eu posso adicionar A tag em Que é justamente A tag que a gente fez Aqui por exemplo Pra deixar O nosso texto Nossa missão Em itálico É Eu posso usar a tag M Só que se vocês forem ver Essa tag M Eu vou ter que copiar E colar ela Várias vezes Né? E vai ficar bem chato Vai ficar bem difícil Às vezes penso que Primeiro precisa assinar Eles ele digitar no Word Ou do Open Mas Os conteúdos são atrasados Pedro Eu acho de verdade Que você não precisa fazer isso Sabe? Eu acho que aqui A gente já tá trabalhando Muito com digitação Sabe? A gente pode ser mais assertivo Enquanto ele vai treinando A digitação Esses manuseios do teclado Ele pode ir criando A página da internet dele Sabe? E aí é um conteúdo Que faz sentido Pro evolução do estudante Ele tá aprendendo Várias coisas ao mesmo tempo No Word Às vezes ele não vai entender O propósito Por que ele tá desenvolvendo Uma página Um texto Sabe? Eu acho que ia ser Muito legal Uma atividade Que ele vai criar De fato um site Em vez de criar um documento Que ele Não vai usar mais Sabe? É Eu penso assim E aí a gente pode ensinar Todas as outras coisas Aqui No tempo do nosso aluno Beleza? Gente Aqui na LI Eu vou criar uma classe E aí se vocês forem ver Class Eu vou dar um tab Aqui Ele já faz sozinho Pra mim Então Eu digito um cl Isso é legal Do sublime Por isso que eu gosto Muito do sublime Eu digito cl Ele já acha Que o class Pra mim Eu digito um tab Ele vai Tá bom? E eu posso digitar aqui Itens Tá? Qual que é a diferença Do class Da classe E do id Vou mostrar pra vocês Já já Tá? Mas a gente vai criar Uma classe aqui Então eu vou criar Class aqui Vou dar um tab Itens E todos eles vão ter A mesma classe Isso significa o que? Que se eu for lá no CSS Colocar qualquer outra coisa Como aí? Aí Ele vai alterar Todos os mesmos itens Então a classe Eu já dei a resposta Mas a classe Ela é utilizada Quando tem vários itens Eu quero modificar Vários itens Ao mesmo tempo Então Se tem quatro LIs Eu quero alterar As quatro LIs Na mesma formatação Eu crio a classe Agora por exemplo Se eu quisesse uma lista Um item da lista Em negrito Um outro item Da lista em itálico Outro item Da lista com a Cor vermelha Outro item Com a cor Sei lá Tracejada Enfim É sublinhada Que fala A gente vai criar Uma id pra cada um Tá? Então por exemplo Aqui Eu vou Por exemplo Vim aqui no meu CSS E aí ao invés de colocar O meu Meu hashtagzinho aqui Eu vou colocar um ponto Itens Vou abrir Será que eu coloquei Em M? Nossa gente Eu coloquei aqui Como se fosse em português Em inglês Vou digitar aqui Um N Pra gente não ter erro Vou colocar aqui Um N Final E aí eu vou colocar um Fonte Style Não é É fonte Style É E aí eu vou colocar um itálico Vim aqui ó Fonte Style Eu não salvei aqui Meu HTML Pronto Salvei Aí ele fez em itálico Aqui ó Tão vendo? Já foi em itálico Vou dar um zoom Pra aumentar Ó Tá em itálico Beleza? Poderia ter feito a tag E M Gente não pode fazer Tá? Mas o que eu tô ensinando Pra vocês é mais um recurso Do CSS Do HTML Do CSS Pra facilitar Porque se eu tivesse que colocar E M em todas as linhas aqui Ia dar muito mais trabalho Né? Então isso aqui é meio que Um facilitador pra gente E é um recurso a mais Tá bom? Se vocês forem ver A nossa página aqui ó Ela tá meio Solta Porque eu tenho Uma imagem Eu tenho uma sessão Aqui legal E aqui eu tenho Uma outra coisa Que é como se fosse Uma sessão de benefícios Mas eu não listei Isso benefício ainda Eu posso colocar isso Tá? E aí lá no curso Da Alura mesmo Ele explica Ele vai adicionar Tag H2 E vai colocar benefícios Benefícios Tá? Eu quero Eu vou salvar Aqui minha página Ó Tenho benefícios aqui Fez a minha Minha contribuição Tá bom? Não faça como eu fiz Tenho os códigos pra copiar Tenho os códigos pra copiar Boa Tá bom? Então tem Essa opção aqui Então aqui eu já mostrei Eu já mostrei pra vocês Boa parte das coisas Ó Eu coloquei Ensinei pra vocês Como é que faz em itálico Né? Então por exemplo No Word A gente seleciona o texto E marca o itálico aqui No Google também Né? Em Markdown Que é o conteúdo Que a gente falou De GitHub Inclusive é o mesmo Do WhatsApp Lá Eu boto em asterisco Né? No HTML Tem essa tag em Mas a gente pode usar A classe Tá bom? E aqui Eu falo um pouquinho Sobre a classe Tem até um artigo Na Lula aqui Que explica a diferença É Entre ID e class Tá bom? Então vocês podem até Eu vou Eu vou deixar isso aqui Na descrição do vídeo Tá? Da live E aí é um documentinho Que ele mostra Como é que Que a classe Ó Dá pra usar os dois juntos Enfim Dá pra vocês Verem várias conclusõezinhas Aí Foi a Monique que fez Tá? Então tem esse artigo aqui Que pode ajudar vocês A se orientar um pouquinho Mais sobre o conteúdo Tá bom? Então tem esse material de apoio Mas pense que existem A classe O ID Ambas podem ser usadas Pra poder formatar O meu texto Usando o CSS E aí eu vou É Se vocês forem ver no site Deixa eu ver se tem um site final Aqui Tem O site final Vocês vão ver que tem uma imagem aqui Né? E aqui tá a minha sessão de benefícios É isso aqui que eu espero Que isso aconteça Né? O meu site Então tem uma imagem aqui E eu vou colocar essa imagem agora O que que eu vou fazer? Eu vou ter que baixar a imagem Então eu vou ter a mesma experiência Que o meu aluno vai ter lá Tá lá no curso da Lura É Vai ter O vídeo Acho que aqui Divisão de conteúdo Vai ter lá Imagens de benefícios Ó Eu vou baixar essa imagem Tá? Ele vai baixar Zip Vou salvar Vou extrair Mesma coisa Né? Esse arquivo aqui Ele pode ser É Pode ser um outro arquivo também Não tem problema nenhum Tá bom? Eu vou copiar esse arquivo E vou jogar lá na minha pastinha Tá? Então por exemplo Eu venho aqui Live Eu vou jogar ele aqui Ó Por quê? Porque é a mesma pasta O diretório que eu tô usando O index O style E o banner Né? Então tá tudo junto aqui Ó Tanto que na hora que eu for usar aqui O O meu querido sublime Já tem aqui até o arquivo de benefícios Eu posso adicionar aqui Um img Tá img Ó Tem o cs A source Né? Que é o csr C-rc Tô maluco Oi Maria Tudo bem? E aí eu vou adicionar o benefícios Tá? Benefícios Ponto JPG E aí por que que eu coloquei aquele slide lá De display Aquelas coisas Né? Porque se a gente for atualizar Nossa página aqui Vocês vão ver que todos os arquivos do Do Que eu tô colocando Ele vai colocando um embaixo do outro Tá? Então por exemplo Coloquei a imagem Tá aqui Aí é tudo na vertical Sabe? Tudo em bloco Tem a imagem Aí vem a barbearia Aí vem o texto Aí vem a missão Ele não Eu não consigo dividir duas colunas Ó Por exemplo Lá na imagem do nosso texto Essa imagem que tá aqui Ela deveria estar pro lado direito E ela não tá Então a gente precisa Arrumar isso E aí tem algumas configuraçõezinhas É como se eu adicionasse uma imagem no Word E ela vai em uma embaixo da outra Né? Se eu quero colocar ela de dois lados A gente tem que desprender ela Acho que vocês já fizeram isso em algum momento Na hora de formatar um texto, né? Tem gente que cria uma tabela Com duas colunas e coloca E aí deixa a tabela É... Invisível, né? Tem um monte de jeito Um monte de maneiras pra fazer Mas tem aquela opção também De destravar a imagem Ela meio que solta da tela E eu consigo arrastar pra onde eu quiser Né? Não tem isso Tem aqui também Tá? E aí o que eu vou fazer? Primeira coisa Eu vou diminuir o tamanho dessa imagem aqui Da barbearia Tá? Então eu preciso criar aqui uma classe Também Classe E eu vou criar uma classe Imagem Benefícios Tá? Imagem benefícios Vou salvar o meu HTML Aqui eu vou vir aqui, ó Ponto imagem benefícios E vou trocar Vou colocar aqui Uma largura E essa Comandinha que vocês já sabem Que é o if Vou colocar 50% Que eu quero 50% da tela Ó, coloquei Pô, agora dava pra entrar aqui Mas ele não entrou E toda vez que eu for colocar qualquer coisa Dentro do meu Da minha página Não vai fazer isso O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma tag Do meu L aqui E aí, por exemplo É... Acho que eu nem preciso de uma tag Por enquanto Porque eu não tenho nenhuma lista Então eu posso vir aqui, ó E um L Mas eu poderia também criar uma tag, tá? Não tem problema E eu vou dizer lá Que é o meu display Ele é inline Ó, e aí tem vários inlines, ó Tem uma aula que fala só disso Se eu não me engano é a aula 18 Tá bom? É, então Vocês não precisam se preocupar muito com esse conteúdo A gente vai entrar mais a fundo nele, tá? Mas se eu fizer isso É... E eu atualizar minha página Vocês vão ver que o arquivo subiu Ou seja Ele transformou em... Ele transformou na linha Ou seja, inline Tá bom? Beleza? Mas o meu texto foi lá pra baixo E eu quero que o meu texto fique lá em cima Então se é um documento no Word, por exemplo Vou até abrir aqui o PowerPoint E eu quero que o meu texto suba Eu vou clicar aqui E vai vir aqui em cima, né? Tem essa opçãozinha, não tem? E por enquanto ela tá usando a opção aqui de pra baixo O bottom E aqui é o top Ó, top Então o que eu vou colocar? Vou vir no meu sublime Vou colocar aqui um vertical align top E vou salvar E vou rodar Ó E aí o texto foi pra cima Ó Massa, né? Foi de bola É... Eu também posso Deixar um pouco mais espaçado Esse texto Porque ele tá muito junto Tá muito coladinho, né? Então eu vou aumentar a largura Dessa UL aqui, ó Então se eu colocar um... Um if De 20% Ó Já vai dar uma separada Ok? E eu posso também Aumentar um pouquinho A margem Lembra da aula passada A gente falou um pouquinho de margem? Margem é o conteúdo que tá Depois da borda Não tem borda aqui Tanto faz Se é Padding ou margem Tanto faz Caso você tenha dificuldade Em lembrar um pouquinho sobre isso Eu recomendo vocês Ahn... Deixa eu abrir aqui DevTools É... Ah, esse aqui é do... Ah, esse aqui é do... Do... Eu não lembro como é que faz isso No... No Microsoft aqui, cara Deixa eu ver se eu consigo Elementos Aqui, achei Ó, aí tem o margem Que é o elemento fora E o padding, tá? Eu vou colocar um margem É... Vou aumentar um pouquinho a borda Beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte Vou entrar aqui No... No... Vou colocar o margem Margem o quê, Marcelo? Ó, tem um monte de margem aqui, ó Calma lá Deixa eu... Ó Tem o margem total O da direita O de baixo O da esquerda E o de cima Eu quero que meu texto Ele vá um pouco mais Pra esquerda Então eu posso adicionar aqui Um margem Right E aí eu vou colocar Por exemplo 15% Marcelo, pode ser 15 pixels? 20 pixels? Pode ser Tem problema O HTML Ele vai entender O que é um 15px, por exemplo Tá bom? E eu vou atualizar minha página Ó, foi Marcelo, mas eu poderia adicionar mais Lembra que tem que fechar Meio que 100%, sabe? Então se eu colocar aqui É... 35% E atualizar, ó Vai pra baixo Ou seja, passou Do 100%, tá? E eu não gosto muito de deixar o 100% Porque daí, tipo Eu tô meio que andando numa linha Meio perigosa, sabe? Então eu dou um pouquinho mais de espaço aqui Deixo as coisas acontecerem De um jeito mais ok Marcelo, eu queria mais que esse texto aqui Fosse um pouco mais pra esquerda Tem como? Tem Eu Aqui Eu poderia colocar um margin É... Left E colocar também 10% Ó, e aí meu texto Ele vai um pouquinho mais pro canto E aí eu vou arrumando desse jeito, tá? É... Vocês precisam só conhecer Por exemplo, no curso da Alura Ele faz só isso Mas, ah Marcelo Eu queria aumentar o tamanho da fonte Eu queria colocar em... Eu não queria colocar em tar Eu queria colocar em negrito Eu queria ajustar o tamanho Eu queria colocar ele no centro aqui Em vez de no meio Aí não seria vertical Align top Ia ser outro vertical, né? Ia ser qual? Se não... Será que tem center aqui? Será que vai dar? Ó Não foi Deixa eu ver Top Ó Vamos lá E foi Ai Marcelo, como é que faz? Cara, eu vou procurar Vou jogar no Google aqui, ó Vertical Align Ah, eu vou colocar no Google Pera aí Eu gosto mais Ó, então vertical Align E aí jogo aqui, ó Ele mesmo acha pra mim E aí ele já vai achar Todas as propriedades que eu preciso Ó Não é no... É middle, ó Então já me ajuda Não preciso lembrar de tudo Então posso colocar aqui Middle Então vamos colocar middle lá Então, ó Middle Aqui vai? Não foi Ó Aí Vamos procurar outro lugar E eu estudo muito assim, tá? Ó Tem o Vertical Line Baseline Os vídeos são muito rápidos Os anúncios não dão conta Ai, ai São muito rápido Ai, gente Às vezes eu acho que eu que sou lento Mas eu concordo com vocês Às vezes é um pouquinho mais rápido mesmo Ó Vamos ver se vai esse aqui Comandinho Baseline Oi? Não foi E aí vocês... Cadê? Não tem nem o... Ah, entrei no negócio errado aqui Vertical Line Ó Ele pode me ajudar Vertical, 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 vertical Pô, eu acho que eu me achei aqui Vertical Line Cadê? Ah, eu sei Eu sou um... Tô vacilando Porque não tá no vertical Nunca vou achar esse comando mesmo Eu acho Ó Acho que é Baseline mesmo Baseline Que ele é no centro É, era pra ir E ele não foi Bom, não sei Eu vou aprender pra próxima aula Tá bom? Colocar aqui Eu não sei tudo, gente E aí tem isso Tá? E eu posso também Colocar meus... Meu texto Aquele deu Que eu jogou o texto pra baixo É, Fran Jogou o texto pra baixo Não, mas eu queria no centro No centro aqui Na verdade, na verdade, na verdade Eu deveria colocar um... Um... Um margem aqui No topo, sabe? Jogar mais pra baixo aqui Aí eu vou arrastando É... Ao invés de vertical aqui Eu vou colocando O Baseline foi? Foi não, pô Será? Não Ué Calma Esse aqui que eu tô tentando Ah, entendi Vou deixar no topo aqui Pra gente Não ficar maluco, tá? Eu quero também, gente Colocar Ó, do mesmo jeito Que tem o H1 aqui Que tá no centro Eu vou colocar o benefício Também no centro, tá? Então eu vou Colocar aqui um H2 Text Align Center Ó Eu vou colocar o benefício No centro Tá? Eu poderia colocar O H1, H2 Aqui também, tá? Não tem problema Ele faria a mesma coisa Mas eu vou deixar solto assim Não tem problema Eu fazer daquele jeito Beleza? E aí o que que eu vou Continuar fazendo? Vamos lá pro meu slide Se vocês verem aqui É... O meu documento O meu arquivo Ele tem... É... Ele tem duas divisões Duas sessões O que que significa isso? Eu tenho a parte Sobre a barbearia E embaixo eu vou colocar Os benefícios, tá? Então eu poderia Criar uma divisão Pra isso Como é que eu faço isso Dentro do meu... É... Do meu HTML Tá? Eu vou criar uma tag Chamada div Deixa eu ver se eu coloquei Esse textinho aqui Coloquei É... E aí eu vou criar uma tag Div principal E uma div de benefícios E o que que significa isso? No textinho aqui Eu até tô colocando Eu posso, por exemplo Colocar duas cores diferentes Porque aqui Eu tô no body, ó E no body Eu coloquei aquela cor Que eu queria Mas eu poderia Colocar uma cor É... Pra essa parte aqui E pra parte de baixo também Marcelo Você consegue responder Minha dúvida Sobre a questão Download de imagem? Caso o estudante Queira outra Direito do Google Algum site específico Existem sites Que tem Direito É... Liberado, sabe? Entretanto, professor É... Calma aí Que meu... Meu celular Quis conversar comigo aqui É... Como é um projeto Bem particular De uma escola Assim Ele não vai divulgar Ele não vai fazer É... Pra estudo Assim É... É só a gente entender Que existem licenças de uso Tá? O aluno tem que entender isso Mas se é um projeto Pra estudo próprio Ele não vai divulgar Ele não vai publicar O site É... Eu não vejo grandes problemas Assim não Tá bom? Desde que ele Não diga que é dele O... O... A imagem, né? Ele precisa dar crédito também Caso ele queira publicar Alguma coisa assim Ou verificar Mas se a gente tá criando Um site pra estudo É... Você pode... Pelo menos eu faço isso Com meus estudantes, né? Eu falo assim Ó, gente A gente tá aprendendo aqui Vamos colocar uma imagem Que você gosta Mas se vocês forem publicar Esse site Eu acho que vocês Deveriam criar essa imagem Ou pegar sites É... Que tem direito De imagem livre Tá? Por exemplo No GitHub Ele é um código aberto, né? E ele... Tem licença de uso Você pode pegar a imagem Dos sites que tem lá É... É livre Desde que você dê o crédito Desde que ele use A licença de uso Por exemplo Do MIT Ele pode fazer isso Achei um site Super legal lá E tem licença de uso Do MIT Posso pegar Tá bom? E eu vou criar As... As divisões aqui, gente Como é que eu vou fazer? Ó Isso aqui É uma divisão Então Daqui da linha 10 Até a linha 16 É uma divisão Então, por exemplo Eu posso pegar aqui Div Ó Ele abre e fecha Vou recortar isso aqui E vou colocar aqui embaixo Então eu tenho uma divisão E se eu colocar meu site Pra rodar Não vai acontecer nada Porque a divisão Ela faz meio que parte Dentro do Do meu HTML Sabe? Ele não tá muito visual Mas aí eu vou criar A minha classe Classe É... Eu não lembro o nome Principal Eu acho que tava escrito lá Principal Então eu tenho uma Uma div aqui Que é principal Vou até colocar um tab Aqui pra gente deixar Bem organizado O que é a div Inclusive eu posso Minimizar E aqui eu também Vou ter mais uma tag Uma div Div Ó, vem aqui Dou um enter Vou recortar Vou colar Eu vou colocar um class aqui Benefícios Tá? Rodei meu site Aqui não vai fazer nada Certo? Mas eu vou dizer agora Por exemplo Meu body Eu vou colocar aqui Por exemplo Principal Ó Coloquei principal Coloquei o ponto principal Posso rodar Vocês vão ver aqui Ó O que que aconteceu Ele só fez A cor Nessa divisão Aqui Tá Beleza Ah Marcelo Quero que engorpore Também a imagem Posso? Pode Aí você pode pegar aqui Ó A div Recortar ela E colar ela aqui em cima Vou salvar meu site Rodar Ó Já incorporou a cor Aqui em cima também Ó Tá bom Beleza Posso adicionar aqui um É Vou adicionar também A div Aqui dos benefícios Tá bom Mas se vocês forem ver Ó Tá bem perto Né Tá bem baixo Eu posso colocar aqui um Um padding É Padding Vou colocar Vim 30px Vai Rodei Ó Aumentou o espaçamento aqui Então A sessão de benefícios E a sessão principal Elas já não estão muito coladas Sabe É como se tivesse espaçamento Entre as linhas Ou tivesse alguns enters Sabe Eu consigo formatar isso melhor Mesma coisa eu vou fazer Pra sessão de benefícios Então eu vou colocar aqui Ponto benefícios Ah Marcelo Eu queria adicionar outra cor agora Cara Eu sei que manda Posso colocar aqui É CC CC Lembra que as cores iguais Né Do R, G e B Vem em tom de cinza Então Eu coloquei aqui Ele vez um cinza Ah mas ó Tem um espaçamento em branco Posso colocar aqui um padding também Padding 20px Ó O maiúsculo Ó Coloquei E aí foi Tá vendo que tem duas cores aqui diferentes Porque eu adicionei duas cores Então poderia colocar É A mesma cor aqui também Não tem problema Esse Ó Aqui E vem Ele roda Tá a mesma cor Tá bom Caso eu elaborar um exercício Utilizando imagens do Google E postar no class Posso ter problemas de direitos autorais Eu dificilmente acho que você vai ter Pedro Mas eu acho importante A gente começar a educar Nosso aluno Que não é tudo Que ele pode pegar na internet Tá Como a gente tá num ambiente mais controlado Uma sala de aula Onde dificilmente os projetos vão sair dali Eu não vejo grandes problemas Mas Mais Mais Importante a gente já começar a educar ele Que a internet tá ali Mas A gente tem que tomar bastante cuidado Com as informações que a gente vai pegar Acho que existem Um Ai Depois eu vou procurar gente Mas tem um link Acho que da própria Adobe Que é a galera que faz o PowerPoint O PDF Quer dizer Eles tem um banco de imagens gratuitas Tá Sem direito de imagem E aí eu posso pegar as imagens de lá Por exemplo Então eu conseguiria pegar Por exemplo A foto da barbearia Que conseguiria pegar Conseguiria pegar outra foto Queria pegar A foto de uma sala de aula Eu consigo Eu vou pegar esse site aqui E liberar pra vocês Tá Me mandaram isso Já uma vez E é bem legal Pode ajudar vocês bastante Nesse processo de Não criar uma barbearia Mas criar outras coisas O Canva também Será que é esse Fran? Talvez eu tô falando da mesma coisa Aí Tem várias imagens livres Eu vou procurar melhor isso Tá bom gente? E aí a gente adicionou Os nossos A nossa divisão Tá E aí final da aula Pô criamos aqui A aula 15 A aula 15 tem bastante coisa Tá pessoal Lembrando Retomada Eu criei uma lista O L Que é não ordenada Tá E ela não é ordenada Por quê? Porque não tem os números Tá bom Eu criei os itens da lista E eu criei uma classe Tá Eu criei a tag H2 E criei a divisão Agora é bastante coisa Aqui hein Ó isso aqui foi o que a gente criou Na aula 15 Além disso A gente também fez Algumas formatações No CSS Ou seja A gente modificou as questões As divisões Aqui Eu adicionei O display inline block Que é na verdade Organizar a nossa imagem Em vez de blocos Um embaixo do outro A gente colocou ele Um do ladinho do outro Tá? Através desse comando aqui A gente colocou Vertical align no topo Eu tentei colocar no centro Eu não consegui Mas eu vou conseguir Adicionei o espaçamento Pra deixar a imagem Um pouco mais separada Do texto E adicionei uma margem Também pra ajudar Mais esse espaçamento Tá? A gente fez isso Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar lá No github Tá? Então eu vou salvar Tudo isso aqui Tá salvo Eu vou falar assim Alunos Final da aula Pega a pasta É Vou pegar aqui ó Tá tudo aqui Eu vou pegar esses arquivos Que estão aqui E vou colocar lá No meu repositório Então bora lá Ó Vou pegar Meu repositório tá aqui Eu nem fechei Nem fechei E não é legal nem fechar Tá? Nosso aluno nem precisa fechar Porque ele vai usar isso Em algum momento Então eu vou adicionar arquivo Vou fazer o upload Desses arquivos Tá? E eu vou pegar Toda a minha pasta É importante a gente ver isso aqui Ó Vou pegar os quatro arquivos Licença de uso Readme Tudo aqui ó Vou jogar aqui pra dentro E aí eu vou dizer Ó Ele vai fazer o upload De oito arquivos E vou dizer que é aula Quinze Aula quinze Vou dar o commit Ele vai processar Vai rodar E aqui tem os arquivos Que ele atualizou Arquivos que eu não fiz nada Ó Quatorze dias atrás Eu nem mexi nele Posso clicar no commit Da aula quinze E ver as modificações Que eu fiz Então eu adicionei imagem Ó Coloquei uma div nova Dei aqui Apaguei isso Tem todas as modificações Que eu fiz ó Coloquei tag principal Benefícios Tá tudo aqui Legalzinho Então da aula quinze Eu fiz esses commits Aqui Tá Já me mostra Tudo que eu fiz Beleza E aí se eu fosse fazer A aula dezesseis Eu ia baixar o arquivo De novo Entrar Aquela rotina Que eu já expliquei Pra vocês Tá Esse negócio aqui Eu tenho que estar Desatualizado Eu tenho que trocar O readme dele Depois a gente troca Tá E na aula dezesseis A gente vai criar Um cabeçalho Cara Essa aqui é a aula Acho que é uma das aulas Mais fáceis Tá É E a gente vai criar Um cabeçalho Com a tag header Ou seja A minha imagem O meu texto Minha página Tá Cadê Minha pasta Aqui pra abrir Minha pasta Ó E eu quero criar Um cabeçalho Aqui em cima Sabe aquelas imagens Que eu consigo trocar Enfim O próprio da site Da secretaria Tem os cabeçalhos Né Toda página Tem um cabeçalho Praticamente Que vai pra uma outra Página na internet E a gente vai começar Esse cabeçalho Na aula dezesseis Por que que a gente Não vai terminar ela Porque a gente Nem tem uma outra Página ainda E o curso Do parte dois Vai criar uma outra página Mas a gente vai começar Esse cabeçalho Então o que que eu vou fazer Eu tô com o meu arquivo aqui Eu vou criar Um header Tá Vou criar aqui em cima Então antes mesmo da imagem Vou criar aqui um header Ó Vem aqui E aí vocês vão perceber Que o header Ele vai normalmente usar A tag h1 Meio que por natureza Assim Então eu vou criar a tag h1 aqui E vou colocar Barbearia alura Barbearia alura Tá Vou rodar a minha página Vou salvar aqui Eu vou rodar E aí vocês vão ver Que ele tá No mesmo formatação Ó Porque Eu tô usando a mesma Tag h1 Né No curso da alura Ele vai falar pra você O seguinte Tudo que h1 Vai virar h2 Nesse caso E aqui vai virar h3 Tá Isso vai mudar Algumas coisinhas Você vai ver que o benefício Por exemplo Perdeu a formatação Aqui também mudou Diminuiu o tamanho Mas meu texto aqui Continua Centralizado Eu não queria que ele Fosse centralizado Então por exemplo Eu ia poder falar aqui Que aqui é meu h3 E aqui meu h2 Vou rodar Ó Ele já fez isso pra mim Só troquei as tags Tá O curso Ele fala De um jeito diferente Tá cortando Ó É E aí eu vou fazer o seguinte Gente Eu vou trocar isso É Eu vou criar classe Porque Vocês estão vendo Que eu tô fazendo Peraí Eu tô fazendo a mesma coisa Tanto pro h2 Quanto pro h3 É o mesmo comando Ó Vou colocar até aqui em cima Pra gente ver Então por exemplo Eu podia criar uma classe aqui Né Por exemplo Eu podia criar uma classe É Classe Texto Ou título centralizado Título Centralizado E a mesma coisa Eu faço pro meu h2 H3 também Então classe Texto Centralizado E aí quando for texto centralizado Ele vai fazer isso Então posso apagar aqui E escrever Texto centralizado Texto Centralizado E aí no final Ué Calma lá Será que eu fiz certo Era título Centralizado Opa Título Isso acontece bastante Por isso que eu tô Ó Isso é questão de hábito Gente Eu faço um comando Eu salvo E eu testo Tá Se vocês não fizerem isso Vai ser muito difícil Vocês conseguirem completar É passo a passo Tá Ando uma casinha E testo Ó Não foi de novo Por que? Não é título centralizado É texto centralizado Mas eu salvei o html Ó Eu não salvei o html Aí eu novamente Eu sei O que eu tô fazendo Ó Eu sei exatamente Onde tá o problema Texto Centralizado Eu vou rodar Ó Foi aqui Mas esse aqui não foi Por que que ele não foi? Porque lá no Ó Olha eu tô colocando Título centralizado Texto centralizado Aí eu vou rodar aqui Agora foi Tá vendo? Se vocês não forem Colocando Testando Salva testa Salva testa Salva testa Tem que tá na rotina de vocês Isso Senão vocês não vão conseguir O nosso aluno também não Ele precisa ir testando Todas as etapas Pra garantir que tá indo Tá bom? Aqui na missão Era 20px Eu acho que tá em 30 Porque eu quis mostrar Alguma coisa pra vocês Agora tá um pouquinho melhor Beleza? No header lá Tem mais uma tag Que é Deixa eu até ver aqui Acho que é título principal Eu até coloquei aqui Título principal Ó Então posso pegar Esse documento aqui E colocar Tá? Então Título principal Coloquei até uns Padding aqui 20px Então vou colocar aqui Ó Eu coloquei Título lá Texto aqui Tanto faz Tá bom? Pode ser a mesma tag Pode ser título também Tá bom? Nome vocês escolhem Por exemplo Vou colocar aqui Classe Título Principal Não faz sentido Ser texto Deveria ser título mesmo Aqui é o título Que eu tô usando Então vou trocar aqui já Trocar aqui também Título E mudo lá também E mudo lá também Desde texto Título Título E eu vou criar mais uma Que é o título Principal Tá lá E vou adicionar um padding O que o padding faz? É o espaçamento Interno ou externo? Interno Interno da borda Não tem borda? Tudo faz então, né? Fiquei isso pra vocês já Ó Rodei a página Aumentou um pouquinho O cabeçalho aqui Tá? Então tá as imagens Ah, Marcelo Mas eu gostaria que aumentasse O tamanho desse fonte aqui Então a gente pode aumentar Decentralizado Fonte Ó Fonte size Posso adicionar aqui 30px Rodo Ó, aumentou Só que aumentou dos dois Tá vendo? Porque é a mesma imagem Quando eu colocar 20 aqui Vocês vão ver que vai Trocar das duas Ao mesmo tempo Ah, mas eu queria Só de uma Bom, então você não vai usar O título centralizado Qual que é a tag Que você vai ter que usar? Você vai ter que usar A tag h3 Então no h3 Eu colocaria Aqui Um Ponte Size E E coloco Ó 20px, por exemplo E aí ele vai aumentar O tamanho da minha fonte Um pouquinho aqui Beleza? Isso aqui É a aula 16 Tá? Poucas coisas aqui É E aí o que que eu percebo? Eu percebo que a aula 15 Ela vai demorar bastante Pra ser executada Mas a aula 16 não Tá? Então Talvez quebrar essa aula 15 Na aula 15 e 16 Enfim Vocês podem fazer isso Mas lembre-se que É Esse conteúdo aqui Ele é Um projeto Um exemplo Projeto que tá no curso lá E se vocês forem ver Os exercícios Que a gente coloca Lá no curso da Loura Vocês vão ver que No final O que que eu quero ensinar? Eu quero ensinar A estrutura De uma lista E aí cara Tanto faz Coloca item amarelo Verde Vermelho A gente nem coloca isso Lá no nosso Projeto da barbearia É uma outra coisa Criando comandos Ó De conteúdo O que que é uma divisão É isso que ele vai ensinar Ele não vai colocar É Algo muito específico É Pra poder É Travar vocês Tá E é isso aqui Que vai pro BI Então Um pouco mais Solto Pra ajudar vocês A criar o projeto De vocês Tá bom Tô fazendo a barbearia Porque É Eu sou meio Sem criatividade Aqui O nosso aluno É muito mais Criativo do que eu E aí novamente Salvei todos os arquivos Vou salvar aqui Ó Salvo Salvar tudo E eu vou jogar de novo Lá No meu GitHub Tá Eu venho aqui no GitHub Upload Files Tudo de novo Lembrando que Essa aqui fosse Praticamente a aula toda Né Então Eu venho aqui Tá aqui meu arquivo Vou jogar Vou copiar tudo ele Vou jogar aqui de novo Vai fazer todos os uploads E eu vou colocar aqui Aula 16 Don't commit Vai fazer o commit Vamos ver Ó Aula 16 Fez atualizações O que que ele atualizou Marcelo? Ó Adicionei o header Adicionei o h3 Agora o h1 Virou o h2 O h2 Virou o h3 Eu tirei esse espacinho Agora eu tirei Esse h1 E coloquei título centralizado Coloquei título principal A missão eu mudei Lembra que eu fiz tudo isso? Ó Até troquei aqui a fonte do h2 Coloquei o h3 Tudo isso Então eu consigo ver O que tá acontecendo aqui Tá bom? As modificações que eu fiz Etapa a etapa Tá? Então isso é bastante É bem legal Ó Tem todos os commits aqui O histórico que eu fiz Aula 13 Eu quero ver o que que o Marcelo fez Na aula 13 do RCO Ó Vamos ver Ó Ele colocou essa imagem Ele colocou desse jeito Então tem todo o histórico Do nosso aluno aqui E por isso que o GitHub É tão legal gente Tão massa Beleza? Se eu tiver o link aqui Do projeto dele Eu consigo descobrir Tudo que ele fez nesse projeto Tem todo o histórico salvo Beleza? Acho que é isso gente Ah e no final Cara a gente termina o curso Olha que massa A gente já terminou O curso do Pong O curso do GitHub A gente começou o curso de hábitos E a gente terminou mais um curso Ai quem me dera Se isso estivesse acontecendo agora Todo mundo terminando esse curso Nas aulas Oi Mayara Tudo bem? Bem vinda É isso É isso É isso É isso Esse foi o repasse Programei junto com vocês Tá? No final Eu só tô tentando mostrar Um jeito diferente De fazer o A aula É como que seria Essa Esses processos aí Que às vezes É A gente vai ter dificuldade Lá no curso da Alura Um jeito diferente De explicar Do jeito que eu faria Tá? É Nessa página Tá bom? Tentando explicar Alguns conceitos Pra vocês Um pouco mais específicos Lá no curso Tem Menos tempo Aqui tem um pouco mais De dinâmica Dúvida que vocês vão usando Eu vou Ajudando E é isso Caiu o sinal aqui Que é de energia rápida Ah tá Que bom que você voltou Professor É isso Faria Sobre barbeira também Ai Fran Eu tenho barba Acho que dá pra fazer Viu se você tem barba O Juiz tem barba também Tem um pouquinho Ai ai Tá bom Ah o cabelo você tem Eu não tenho Ai ai Boa Obrigado Tice Ai ai Eu acho que eu faria Cara um site Se eu fosse fazer um site Eu acho que eu faria um site Do Justin Bieber Gente O site dele O Juiz só acho que eu faria Do Do BTS Tá K-pop Eu faria O Juiz O time você torce Corintiano Coxa O Juiz Eu faria um site Do Coxa É isso né Fechou Boa Então é isso gente Obrigado A gente não esqueceu Os nossos encontros Na internet Não exclua Não exclua as nossas Calma aí Como é que é As nossas Encontros da internet Como assim professor Ajuda aí As lives Não a gente não vai excluir não Vai ficar salvo Tá Faria um signo Ai Fran Que signo que você é Tem que fazer um signo O mapa astral Pensou gente A gente fazer um site O mapa astral Tão difícil achar Hoje em dia Na internet Essas coisas Não sei porquê Ia me ajudar Um monte Fechou Então é isso gente Obrigado Olha Gilson Eu peguei o Suportezinho aqui Acho que é do Richard Ah sim sim Depois eu devolvo Beleza Gente Valeu Obrigado Até semana Semana que vem Semana que vem tem Faltam Tem essa Semana que vem E na próxima Dia 16 Acaba Então Vamos acabar As lives Mas se vocês Precisarem de mais Vocês vão Vocês vão acabar Com a minha vida Mas Vamos ver Não vou prometer Nossa senhora É isso gente Obrigado Tchau